Agora é hora de opinião. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o doutor João Guilherme. Vamos dar uma amenizada na conversa. Doutor João, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Hoje eu quero falar com os ouvintes que nos prestigiam aqui no Jornal da Mercosul, com os nossos pacientes e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e também com a família que sempre nos ouve. No próximo domingo, a gente celebra a Páscoa. Tradicionalmente, nesse dia, reunimos a família, chamamos os amigos, cozinhamos juntos, nos abraçamos, celebramos a vida. Porque não importa a sua religião, sua cultura ou a sua idade. Para todos nós, a Páscoa simboliza a vida, recomeço, ressurreição. Esse ano, mais do que nunca, temos que celebrar a vida. Ela tem trazido desafios, sim. Tem trazido dor, preocupações, medo, luto. Mas a gente está aqui. Nós seguimos sonhando, lutando, amando. Nós seguimos vivendo. Não deixe essa data passar como qualquer outra. Domingo é dia de renovar a esperança. Ainda que não possamos reunir todos que amamos, o próximo dia é dia de ligar para os avós, conversar com os vizinhos, nem que seja do portão, enviar amor para quem está longe, socorrer quem precisa e está perto. Temos vivido momentos difíceis, eu sei. Mas também sei que, por mais longas que sejam as noites, elas não duram para sempre. Um novo dia sempre surge, assim como surgiu na primeira Páscoa. Eu desejo a todos uma Páscoa feliz, cheia de esperança, fé e amor. Comemore a vida. Comemore a sua vida. Um grande abraço e um domingo abençoado para todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, doutor João Guilherme, pela participação aqui no Jornal. Tchau, tchau.